Meu amor de Deus Eu tô aqui Porque meu nariz tá Porque meu nariz tá Tupido Tá Meu nariz tá tupido Que Deus Então já vou citar do jogo Vamos começar Acho que eu não lembro Acho que eu não mimo Não é o Pavão Isso é a Vestuz mesmo Não, Pavão Isso é a Vestuz mesmo Aqui é o Kiwi Temos Pavão Ei, não pode conversar aí Quando você tá conversando Não é Pavão Pavão É aqui A Vestuz é aqui Dentro do lado Dentro do lado Ema aqui Isso é a Vestuz aqui É Ema aqui Isso é a Vestuz E Ema São Patagã aqui Eu coloco Escutos Amando escutos Acolúgia Pongos 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 Que pongo Dois caminhos Isso é Muda Muda 3 e meia 3 e meia Que hora é agora Da Tepes 3 e meia 1, M, U, D, A Muda Muda Aqui é muda mesmo É agonia aqui É agonia Sabe a minha ideia aqui Pode existir Seu céu De um ano Seu céu De um ano É verdade Pega Pega Líder Lá nos Estados Unidos E tem isso aqui Não estamos mais soldados Não gostava A nossa cidade Estava noce A universidade Não colocaria um soldado Estava de novo Lela de Deus Melhor cagar no banheiro Pelo amor de Deus Melhor cagar no banheiro Estava no barco Banco Estava fugindo Rota A vesteu daqui Mas é A vesteu Estava Estava Muitos sonhos É esse Pelo amor de Deus Vamos estavar Uma fábrica Aqui Vamos estavar Aqui é um zíper Uma fábrica E zíper Estava um zíper Uma fábrica Vamos estavar Um rádio Aqui Um telefone Fota Fota Fia Fota Fia Fio Mudo Muda Foto 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 Mudo Fimo Mudo Muda Galinha Aqui Hoje estava A maioria da clínica, pelo amor de Deus, meu nariz tá tupido aqui, pelo amor de Deus. Eu tava aqui a tenete. A tenete gosta. A clínica pode nuclear, computador, celular, mais computador, correio automático, correio do jogo. Tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Tá de pé. Tá de pé, tá de pé. Tá de pé. o meu amor de Deus aqui não estava uma dona a gente tava aí chegando eu tava uma dona vamos aqui outra andonha aqui tá parecendo dois ciborgues aqui só tem um nome e Andoram aqui tem dois Andoram aqui tá bem diferente aqui esse nome aqui tá bem não aqui não tem mais aí depois os picos papai pediu pra rapaz deixa eu conversar rapaz ó Pera aí rapaz tô culpado aqui rapaz olha no jogo senão vai precisar o meu jogo aqui de conversa enorme energia do solar pesquisa automática Exploração dos Humanos Ah esqueci galera Exploração dos Humanos Exploração dos Humanos Atenção dos Humanos Exploração 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 dos Humanos Explorção dos Humanos Exploração 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 dos Humanos Explorações dos Humanos Exploração 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 dos Humanos Expl Eu estava no petróleo de água que estava na minha nação de mate. Minhação de mate, plantação de mate, eu não sei o que é, eu pedi para papai, a faca de marciana, e cintos de mecânico, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar com esse espacial de trabalhador, estava no núcleo, aqui é núcleo, né? Não, a usina quer água. Podemos empatear comida aqui. A tua cidade, cidade mate, anda, é uma cidade marciana. Tem a floração, a inflação, vem, vai aparecer no conflito. Tem a ração de mate, um planeta vermelho. Chegamos aqui. O legal é ter 10 milhões de lâmpadas, hein? Outro desses dois. Estavam todos os animais aqui. Estavam com fungos aqui. Estavam com fungos. Estavam com fungos. Estavam com fungos agora. Agora só testavam uma capivara. Só testavam uma capivara. É o endô. Só testavam uma capivara agora. Só testavam uma capivara. Tchau.